O presidente da Câmara, vereador Demerval Carvalho, faz um balanço da sessão. Realmente nós tivemos uma sessão bastante rápida, como você disse, mas foi uma sessão que tivemos acontecimentos importantes, alguns projetos que foram encaminhados para as comissões, para adequações nos regimentos internos da nossa Câmara, de acordo com a orientação do Tribunal de Contas. Então a gente vai aguardar aparecer a comissão para a gente colocar em discussão esse projeto. Hoje eu gostaria de destacar em especial uma moção de aplauso que foi entregue ao Arlan Soares Catulé, que é um cidadão nascido em Altaraguaia, morou vários anos em Santa Rita, então considerado um cidadão santaritense para nós. Só que o grande motivo que nos levou a fazer essa moção de aplauso, a indicar essa moção de aplauso ao Arlan Catulé, é o trabalho que ele realiza na nossa região em prol do Rio Araguaia. Nós sabemos que a região do Araguaia, às vezes, ficaria esquecida das autoridades maiores do nosso país. Então é preciso ter alguém para mostrar o que está acontecendo, para cobrar para nós, e esse benefício chegar até aqui para nós. Então a gente sabe do movimento que ele tem, que se chama Avança Araguaia, e isso é importante, porque a gente está vendo bons frutos disso, principalmente agora, quando a gente está vendo esse asfalto que está sendo concluído de Alto Taquari, até bem mais para frente, Vila Rica, se não me engano, que ele falou, mas para nós é o que interessa, que passou aqui em Alto Araguaia, Araguaia, Ponte Branca, e queira ou não queira, o cidadão santaritense também utiliza esse benefício. Então a gente achou bastante importante isso, e vamos cobrar cada vez mais, porque eu tenho certeza, Avança Araguaia não vai ficar só no asfalto. Nós que estamos aqui na nascente do Rio Araguaia, vendo a beleza do Rio Araguaia que está aqui, e como o Rio Araguaia está morrendo lá para baixo, tomara que esse movimento chegue até o nosso Rio Araguaia também, e colhamos bons frutos desse trabalho que ele faz, e que todos nós devemos pegar como exemplo. Avança Araguaia